Yucla! Yucla! Vem cá! Vem cá a gola! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Sim, senhor Toshi! Aconteceu! Yucla, tive uma ideia maravilhosa! Maravilhosa! Vai adolar! Adolar! Pô! Vai gostar de laudo! De laudo! Vai gostar! Que que foi, senhor Toshi? Tive uma ideia maluca de boa! Maluca! Nossa! Vai revolucionar o Legends! Levolucionar tudo! Tudo, tudo, tudo! Tamo esperando o próximo personagem de filme! Personagem de filme! Vai ser incrível! Todos querem! Todos querem! E qual que é esse personagem, senhor Toshi? A equipe está muito ansiosa pra ele! E Luka, vamos mandar paikulan! Paikulan vai arrasar a gelau! Manda paikulan! Paikulan! Todo mundo quer paikulan LF! Todo mundo! É o sonho de todas! Paikulan LF! Senhor Toshi! Paikulan tem que é bom, mas... Será que eu posso dar uma ideiazinha a mais? E Luka, e Luka! Não gosto de quem pensa! O Klai pensava! Foi mandado em bola! Foi mandado em bola! O Klai pensava! Não gostou! Não gosto! Eu entendo, senhor Toshi, mas não é um pensamento! É uma dica! Lá vem Luka! Lá vem Luka! Fala Luka! Que que é, Kelly? Eu vou mandar paikulan! Não adianta falar! Senhor Toshi, a equipe paikulan é muito hype! O povo vai hypar muito! Isso é coisa pra evento! Que que você acha de a gente dar uma olhada ali na comunidade? E ver o que que o povo quer? E Luka, não gosto de columinidade! Não gosto! Columinidade é perdona a coisa! Eu mando lota! Vou mandar golã, então! Manda golã! Manda o golã, então! Porque não tem jeito! Eu vou mandar o golã! Você não vai mandar paikulan, manda golã! Manda golã, que todo mundo gosta do golã! Golã é show! Vamos mandar golã e LF de novo! Senhor Toshi, posso dar outra sugestão? Oi Luka! E Luka e Luka! Você vai dar um declai? Vai dar um declai e vai assinar a demissão! Vai assinar a demissão e no Levi Listan vou falar que você está trabalhando pra mim ainda! Mas vai assinar a demissão! Já mandei em bola com o pá de oleia! Cai! Então ficou leão! E você? O que que foi agora? Não é, senhor Toshi! Eu estava pensando que talvez a comunidade poderia ser ouvida só essa vez! Pra gente guardar esses grandes personagens! Pro Legends Fest, fogo lá pra frente! Pra 2040! E Luka! Paikulan é laip! É laip! Então tá! Que que a comunidade é clei, Luka? Então, senhor Toshi! A comunidade que engloba todo mundo que te dá dinheiro! Tá pedindo aí um Thales da vida pra chegar, sabe? O filme do Thales ali! Que que você acha? Thales? Thales! Não sei não, Luka! Paikulan é melhor! Paikulan é liefe! Paikulan é laip! É laip! Tô falando! Eu sei, senhor Toshi! Mas pensa nisso! E Luka! E Luka! Bom dia! Bom dia! Oi, senhor Toshi! Concordo com você! Pensei bem a noite inteira! Pensei e concordo com você! Vamos mandar, então, filme do Thales! Filme do Thales, tá ok? Aí, senhor Toshi! A comunidade vai adorar! Ele vai adorar! Vai adorar! Então, a ideia é magnífica! Vamos lá fazer todos os personagens novinhos! Novlito e Flólia! Todos os soldados de Lê Thales! Ih, senhor Toshi! Agora é dinheiro! Muito dinheiro! Muito dinheiro! Lá manda a equipe fazer! Tá ok! Como é que vai ser o LF do Thales? O quê? O LF do Thales, senhor Toshi! Como vai ser? LF de Thales? Sim! É a equipe do Thales! Ele tem que vir! Qual que vai ser o LF dele? O povo vai adorar! Ele vai morder aquela fruta do demônio lá! Do capiru! Tu vai ficar mais forte! Aquela árvore! Eu sei lá se aquela fruta aqui que é aquela porra daquela fruta vermelha! Mas o quê que vai ser? Ele vai dar um LF? Um poderzão! Nossa! Os outros vão adorar! Tirar a capa assim! Como é que vai ser? E, Luca? Tá tilando, né? Tá tilando eu! Tá louca? Tá louca? Tu fumou uma clonha? E Luca? Tá fumado? Mas como assim, senhor Toshi? Tu tá mandando mandar Thales? Thales? Ele é F? Ele tá droglada? Tá vindo pra TV essa droglada? Se nós vamos mandar o filme do Thales? O LF tem que ser Glocu! O LF tem que ser Glocu, Yuka! Não tem discussão! O povo quer o LF do Glocu! Glocu faz flauta no jogo! Não vem um Glocu faz uma semana! Duas semanas sem Glocu? Não! O Glocu vai pilar! Vai pilar! Manda Glocu! Manda Glocu laipado! Glocu forte! Manda Glocu do jeito maravilhoso! Mas seu Toshi, Glocu, o filme é do Thales! Tudo bem que o Glocu é o protagonista, mas... Não quer mandar... Nem se for um Piculozinho LF, então, pra variar? E, Luka! Ninguém lá é pra impressionar a Devleder que não seja Placulã! Lá vem um Piculo! Tem uma semana que vem um Piculo! Mas seu Toshi, o Glocu tá vindo desde o ano passado, de 2023! E, Luka! O jogo se chama Glocu Legends! Eu falo Dragon Ball Legends pra deflaçar! É Glocu Legends! Vai mandar Glocu! Tá bom, seu Toshi! Então... Vamos mandar ele azul ou verde! Pelo menos pra combar ali, né? O Broly! Tá louca! Ele tem que vir pra planhado, o Broly! Vai vrinha amalelo! Amalelo! Vamos trazer o personagem láipado que chega aplanhando! Tá ok? Manda aplaudação pra fazer! Vai ser sucesso! Sucesso! Tchau! Tchau! Please watch this.